O HOMEM QUE MORDEU O CAR Título deste episódio Python Lambda Function List Comprehension Estou grávida de trigémios Bom, há... Não fiz nada Mas tudo tem espaço Há qualquer coisa interessante e ao mesmo tempo assustador nesta notícia Que fala da maneira como um rapaz foi recrutado pela Google Para trabalhar lá na empresa Max Rose, é tão americano, cientista de dados Fez o tipo de busca no Google Que eu não faço puta ideia o que quero dizer Mas eu diria que é lá coisas dos computadores Ele fez uma busca Python Lambda Function List Comprehension E para além dos normais resultados Como é que é o início de sua palavra? Python, eu aí conheço Monty Python Mas não tem a ver Lambda Apareceram os resultados que ele procurava Era aquela avança no início Mas surgiu também uma enigmática mensagem Para além dos resultados da busca A mensagem dizia Você está a falar a nossa linguagem Aceita um desafio Ele clicou nessa mensagem Entrou num teste de recrutamento de engenheiros informáticos da Google Passou com distinção e foi contratado E agora está a ganhar muito bem Está no emprego do sonho dele Mas a grande questão para muita gente que analisa esta história É que ele foi contratado Porque as buscas que ele faz no Google Foram monitorizadas De uma forma muito objetiva Ficou claro que As buscas que fazemos no Google Não caem em saco roto São analisadas O que me leva a temer Que um dia A mim Em vez de aparecer a mensagem Você está a falar a nossa linguagem Aceito um desafio Apareça a mensagem Não faça nada Que a ambulância do hospício Vai em caminho Bom Por bizarro que pareça O que vem a seguir Aconteceu mesmo E esta ganha o prémio de história mais bizarra do ano Até ao momento Nunca se sabe do que é capaz a humanidade E ainda faltam uns meses para o fim do ano Uma jovem americana do estado de Michigan Disse um dia aos pais Estou grávida Uma jovem 16 anos Ficou tudo meio abananado O namorado da jovem assumiu o compromisso Começou de imediato a procurar um emprego Para poder sustentar a família Daí a uns dias a jovem anunciou Estou grávida de trigémeos Ficou tudo ainda mais abananado A barriga da jovem começou a aumentar De vez em quando ela ia à consulta Chegava à casa entusiasmada com as ecografias Mostrando as três crianças Captadas pela tecnologia dos ultrassons A família decidiu organizar uma festa Aquilo que eles na América chamam baby shower Toda a vila compareceu A família recebeu milhares de dólares em presentes E doações da igreja local Um grupo de Facebook chamado Moms of Triplets Mães de trigémeos Passou a palavra Toda a gente decidiu ajudar a jovem Estava tudo a correr bem Até que o namorado da jovem E a mãe dele Começaram a achar estranha uma coisa Um pormenor É que a gravidez já ia com mais de nove meses E não acontecia nada Até porque geralmente Trigémeos têm tendência a nascer para maturos Outra coisa estranha Foi o facto de mãe e filho Não terem conseguido confirmar O nome do médico Que estava a acompanhar a gravidez E a isto junta-se outro detalhe Fornecido pelo tal Facebook Sobre mães de trigémeos A ecografia mostrando os trigémeos No ventre da jovem Era idêntica A uma ecografia disponível para venda Num site inacreditável Chamado fakeababy.com Sai desse Que entre outras coisas Vende e aluga Barrigas falsas de vários tamanhos Mas peraí Eu continuo a acreditar Que isso é apenas coincidência E que ela estava mesmo grávida Nuno Markle Não estava não As autoridades estão a investigar O que dias leva alguém a forjar Uma situação tão fácil de desmascarar O que é certo é que A família das jovens Está neste momento a devolver Tudo quanto é presente E dinheiro recebido A família do namorado dela Está a tentar arranjar Uma maneira de fechar O site fakeababy.com Porque é daquelas coisas Que eu não consigo perceber Porque raiva existe Eu suponho que seja Ótimo para durante uns tempos Conseguir passar à frente Nas filas dos supermercados E ter lugar nos transportes públicos Mas parece-me Uma linha de negócio Muito Muito estúpida Agora Como é que toda a gente Entre a família dela E o do namorado Esteve quase 10 meses Sem perceber o que estava ali a acontecer Eis a prova Como hoje em dia As pessoas flutuam Para as coisas Não, é que tu não estás a ver Eu estou a navegar no site Eu estou Tenho uma Estás a ver no fakeababy.com Desculpa Isto é O que é que destaca-se O que é que destaca-se Falsifique Ecografias Colocam lá o nome da pessoa E tudo Como se fosse Isto é extraordinário Mas porquê? Porquê? Eu penso que porquê É a palavra assim Nuno Sócio Coelho O Pedro depois de ter 3 Agora quero passar pela experiência Exato, exato Não, não, não Só a experiência fake Já me assusta Não, não, não The best gag gift on earth É para ir Fake ultrasound 9 dólares e 95 Olha Pois Está bem? 10 dólares Não aceitam seguro de saúde 10 dólares Por uma fotografiazinha Uma folha Uma folhazinha Com o nome lá 10 dólares Para eles tirarem uma cópia De uma coisa É pôr um nenuco Debaixo da t-shirt Está feito E pronto Quando fingi gravidez Foi com um nenuco E as pessoas deixavam-me sentar Em todo lado Depois tem Não vou ler tudo Mas as pessoas que vão lá Ao site vão ver A little note From the creator Of fakeababy.com Ele começa por dizer Recently we have been Getting a lot of attention In the press Bom, e o resto Mas é eu A tentar responder Àquilo que não tem resposta Pois claro Está certo Mas olha Mas os tricepios Nasceram ou não? O homem que mordeu Estou sofrido Mais onda Sai L nosso Amo Ano 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 L